...ambiental em Linhares. E essa reserva ambiental tá realizando uma... Maracajá-Guassu era gato bravo grande. Aí, gato maracajau. Esse gato maracajá. Maracajá-Guassu era o gato bravo grande, fundador da serra, o índio fundador da serra. ...tem os nomes já que eles estabeleceram, que tem vários significados. Desde como que ele é fofinho, a parte arisca, que ele pula muito. Então a pessoa pode, até nesse QR Code aí, escanear com a câmera, vai direto para a matéria que tem... Note do Espírito Santo. ...para essa campanha que essa reserva ambiental em Linhares está fazendo. E apesar dessa aparência fofinha... O que foi resgatado, estava às margens de uma rodovia... Cidade de rio banal. Ele é pititipo, ele é pititipo assim. Exatamente, essa espécie é uma pequena. Dá até vontade de levar pra cá, mas não pode. Então a gente vê da natureza, inclusive ele é selvagem. Maracajá-Guassu, olha o gato maracajá aí, ó. ...tá observando aqui, que um dos nomes lá que estão concorrendo é maracujá. Que fofo, né? Porque ele é da espécie maracajá. É amarelinho e tem pintinhas pretas. Tipo maracujá. Exatamente. Pode ser também serra, né? É. Maracujá. Maracujá. Exatamente, gato maracajá, que ainda bem estar de volta ao seu habitat natural. A gente torce pra que permaneça lá saudável e sã e sã. Maracajá-Guassu, olha o gato maracajá. Tá vendo? Por isso que temos Maracajá-Guassu, o índio fundador da serra, que veio da ilha de Paranapan, na ilha do governador, atual ilha do governador do Rio de Janeiro, fundou a aldeia de Nossa Senhora da Conceição, fundou a aldeia de Nossa Senhora da Conceição, aqui na Serra, município da Serra, Espírito Santo. Então, hoje, dia... Que dia é hoje, Nath? Dia 18... 28. 28 de junho... 22 de junho de 2022. Dia 22 de junho de 2022. É notícia aqui no jornal do Espírito Santo aqui. Jornal ES. É esse jornal do Espírito Santo aqui, da Rede Gazeta, que pertence à Rede Globo de Televisão, que é afiliada da Rede Globo de Televisão. É isso aí. Então, comprovado o gato maracajá, entendeu? Aqui mostrando o gato maracajá, foi encontrado perto de uma cidade aqui no norte, Rio Bananal, perto da rodovia do Rio Bananal, e aí comprova. Baracajá Guaçu. Açu é uma palavra indígena, significa grande. Baracajá, gato grande, fundador da Serra no Espírito Santo. Em 1556, a 8 de dezembro de 1556, o padre Braz Lourenço celebrou a primeira missa na aldeia indígena de Nossa Senhora da Conceição da Serra, a serra por causa da montanha do Mestre Alvo, de 833 metros de altura. Então, maracajá, comprovado aí, mostrado o gato maracajá, que eu sempre falei no meu livro História da Serra, Colonização de uma Cidade, Serra Colonização. Sempre falei no maracajá e muita gente não acreditava, não sabia o que era o maracajá. Está aqui, na edição do Jornal de Hoje, falando sobre Maracajá Guaçu, gato bravo grande, fundador da Serra, junto com Braz Lourenço, que rezou a primeira missa a 8 de dezembro de 1556. É isso aí. Estamos aqui, Clério José Borges. Aqui, Clério José Borges. Aqui, Serra, município onde a natureza, em formas infinitas, todo dia, mostra encanto e ilibrilante beleza, formando terra de intensa magia. Nessa terra, sua melhor riqueza, seu povo trabalhador que cria, esperança de uma grande certeza de que aqui só haverá paz e alegria. Serra do Mestre Álvaro, tão imponente, do seu povo amigo, nobre e valente, agora se expande tecnologia. Serra dos Congos, de São Benedito, do queimado, povo nobre e bonito, a quem presta homenagem e poesia. Clério José Borges, autor do livro História da Serra. Autora da Serra. Aqui, Clério José Borges. Cidadão Serrano. Cidadão Serrano, título Cidadão Serrano, dia 26 de dezembro de 1994. Aqui, 1994, Cidadão Serrano. É isso aí, feito o registro, então, do índio Maracajá. Aqui. Ok. Ok. Ok.